Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E galera, Goten Trunks, mesmo sendo ainda garotos inexperientes, nos surpreendeu na saga Majin Buu por alcançarem a transformação Sayajin de maneira tão rápida e simples. Um feito que deixou todos nós surpresos e com a seguinte pergunta. Como eles conseguiram se transformar em Super Sayajin tão jovens? Bom, se você sempre teve essa curiosidade, então fica comigo que hoje você saberá. Mas antes, aquele ritual de sempre, né galera? Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, quando falamos em Transformação Sayajin, nos lembramos logo de Goku em Namek. Pelo menos, é a primeira imagem que vem à minha cabeça. E vocês sabem muito bem que pra Goku chegar na Transformação Sayajin, ele teve que ralar muito. Passou pelas mãos de alguns mestres como o seu próprio avô, o mestre Kami, Sr. Popo e Sr. Kaiô. Vimos seus pesados treinamentos com a gravidade aumentada, roupas pesadas, aperfeiçoou o seu Ki e aprendeu novas técnicas e por aí vai. E vocês sabem também que Goku só alcançou a sua forma de Super Sayajin depois de adulto. Ele tinha mais de 20 anos quando isso aconteceu. E algo parecido vimos também acontecer com Vegeta. Ele por muito tempo foi o mais poderoso de sua raça, mas só foi alcançar o Super Sayajin depois de adulto e na Terra, com seus treinamentos também com a gravidade aumentada. No caso do Vegeta, foi muito mais difícil se transformar em Super Sayajin, pois pra ele não bastava só treinar. Ele tinha que quebrar alguns paradigmas e mudar totalmente a sua postura. E fazer isso foi dureza pra alguém que cresceu com um espírito de maldade no coração, né? Sabendo disso, o fato de Goten Trunks terem atingido essa forma tão novos, meio que nos fez questionar por que pra eles foi tão simples e pros outros demorou tanto. Isso meio que deu uma desvalorizada nessa transformação, não é verdade? Mas calma, isso tem uma explicação. Como vimos na Saga Majin Buu, Goten com seus 7 anos revela essa forma a Gohan quando treinavam juntos. E o que gerou uma surpresa não só pro seu irmão mais velho, mas pra quem assistia na época. Deu meio que uma bugada em nós fãs. E eu me lembro que a sensação que tive quando vi isso pela primeira vez foi... Mas já? Com Trunks aconteceu algo parecido. Ele com seus 8 anos de idade estava treinando na máquina de gravidade quando de repente se transforma em Super Saiyajin na frente de seu pai, o que deixa ele bem assustado. E galera, repare que tanto a reação do Gohan quanto a reação do Vegeta foram as mesmas? Porque na cabeça dele se transformar em Super Saiyajin era uma tarefa que só poderia acontecer depois de muito treinamento duro. Porque foi assim que aconteceu com eles. Treinaram, batalharam, treinaram, batalharam e só assim conseguiram se transformar. Não só eles acreditavam que a fórmula do Super Saiyajin era essa, mas também nós fãs, diz aí. Até que resolveram perguntar na fonte, exatamente. Perguntaram a Akira sobre o porquê dos garotos terem se transformado em Super Saiyajin tão rápidos. E ele responde que um dos motivos está relacionado ao conceito das células S, sim meus amigos. As células Saiyajins que determina quando um Saiyajin irá se transformar. O conceito é bem simples. Se um Saiyajin tem células S o suficiente, ele se transforma. Mas caso contrário, não consegue. É claro que não foi revelado em números a quantidade exata de células S no organismo para que um Saiyajin consiga se transformar. Mas de modo geral, quanto mais células S o Saiyajin tem, mais rápido essa forma pode acontecer. Outro motivo que possibilita a transformação Saiyajin de acordo com Akira é pelo simples fato do Saiyajin ter um espírito gentil. O que explica o motivo de Vegeta ter demorado mais tempo para se transformar. Já que ele era bem do mal no início. O fato de Goten Trunks terem se transformado com tanta facilidade foi exatamente porque seus pais naquela altura do campeonato já estavam bem mais fortes em comparação ao início da saga dos Saiyajins. Vamos dar o exemplo do Gohan. Reparem que ele também se transformou novo. Ele tinha na época 9 anos quando atingiu essa forma pela primeira vez na Sala do Tempo. Mas diferente de Goten Trunks, Gohan foi a esse estado por conta da experiência. Ele foi submetido a um forte treinamento na Sala do Tempo fora o que ele já tinha treinado antes com Piccolo. Então, Gohan não só tinha a experiência de treinamento quando se transformou mas também a experiência de combate. E por isso, a quantidade de células S nele aumentou. E assim, conseguiu se transformar. Já no caso dos garotos Goten Trunks, eles surgiram numa época em que Goku e Vegeta já estavam bem mais fortes que na época de Gohan. E receberam muito mais células S de seus pais o suficiente para poderem se transformar tão rápidos sem a necessidade de um treinamento intenso como vimos acontecer com o pequeno Gohan. Isto é, eles estavam dentro da regra de Akira. Eles tinham a quantidade de células S necessárias para se transformar e também eram gentis. O que faltava era apenas um gatilho emocional para isso acontecer. Como vimos em Goten quando estava treinando aí com sua mãe, você lembra? Pois bem, é isso galera. Você já sabia dessa curiosidade? Comenta aqui embaixo, ok? E é claro, se gostaram, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!